Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão multicor Que lá no céu vai subindo O balão vai subindo Vem caindo a garoa O céu é tão lindo E a noite é tão boa São João, São João Acende a fogueira do meu coração Eu vou acender a fogueira do seu coração Eu quero dividir contigo essa linda emoção Hoje a noite é nossa Vamos festejar Quero que você seja meu pai Viva os noivos Viva os noivos Queimando por dentro de mim Em chamas gritando por ti Pra dançar o São João Pelo nosso amor Mas tem que ser assim Eu pra você e você e você pra mim Essa festa não pode parar Vem ser meu pai Mas tem que ser assim Eu pra você e você pra mim Essa festa não pode parar Vem ser meu pai Eu pra você e você pra mim Eu pra você e você Eu pra você e você pra mim